Fala pessoal, hoje é domingo E a gente está aqui Em casa aqui, do longo Esse final de semana, graças a Deus Foi um show espetacular E estou aqui em casa, já é 1h41 da manhã E a gente acabou de receber Um vídeo aí, tocando aí Um CD da gente ao vivo, né Que foi gravado num show nosso Nosso amigo Fernando Vou mostrar pra vocês aí o carro dele, como é que é Topo demais, a gente tem que sempre agradecer Primeiramente a Deus E a toda a galera que segue a gente das redes sociais Que acompanha a gente, nosso trabalho Desde o comecinho, né O Fernando é um amigo meu que toca aí Ele tem um carro, som automotivo E sempre toca aí nosso trabalho A gente fica muito agradecido pelos amigos E dá essa força aí, essa oportunidade Pra que a gente possa expandir aí O nosso trabalho, né Ele está lá na Distribuidora do Dudu, que fica ali no Boa Vista E Está tocando lá o CD, botando Pra moer lá Está só entre família mesmo E a gente sempre agradece a Deus aí Obrigado, viu Toda a galera aí, curte aí Se inscreve aí no nosso canal aí Deixe seus joinha aí Isso aí ajuda Vou botar um vídeo pra vocês curtirem aí Obrigado Um abraço do pisadão Chama que é pisadão, papai Jair de Irmã Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada Não, pa, 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 pa, não, pa Prostituto 20 Obrigado, tá muito curtinho Nosso pizão Até a próxima, se você quiser Que a nossa saída Sábado na hora de 20 Um quarto sempre Pão notílio, iguais Não ameaça Hoje a gente Loga Quem quer largar não passa Notinha acordada Na cama pelada Na noite tem barata Esperando pra esfregar a raba Chegando a garrafa Só não tinha acordado Na cama pelada Na noite tem barata Esperando esfregar a raba Tapa, 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 tapa Barada Tapa, tapa, tapa Barada Chão Tapa, 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 tapa Barada Tapa, tapa, tapa Barada Chão que é sucesso Pra que, pra que, pra que Eu fui abrindo lá de perna no rodeio Eu fui abrindo lá de perna no rodeio Prostituto Vaga Rudo Não vai nada Não te ligamos Só chamada Reboçada Você na rua E eu em casa Aquela nada Usando nada Não ameaça Hoje a gente vai Hoje a gente vai